Bom dia. Olá, bom dia. Como é que foi esta semana para preparar o último jogo de Foz do Passos? É uma semana normal, algo triste no início da semana porque queríamos ter vencido o jogo, sabíamos que poderíamos aproximar até ali do 6º lugar, a que não aconteceu. Penso que merecemos a vitória, não a conseguimos e acaba por depois haver sempre ali uma tristeza no início da semana, mas depois acaba por ser uma semana normal, natural, onde os jogadores estão focados, com algumas baixas do jogo também, mas que acaba por ser uma semana tranquila, o grupo é saudável, já com o objetivo de tentar ir aos Açores a lutar pelos 3 pontos, sabendo que vamos encontrar uma equipa também moralizada, tranquila, que está ali ao nosso lado na tabela classificativa e que também tem feito um bom trabalho o Mário e está de parabéns pela grande época que está a fazer, diz que lá chegou. Acredito que vai ser um jogo difícil, nós estávamos preparados numa semana onde tivemos alguns problemas sequer até para montar exercícios e montar treinos porque tínhamos muitas baixas, mas que o espírito é positivo e vamos lá para lutar pelos 3 pontos. Microobjetivo, por favor, na semana passada, agora no máximo poderá acontecer a chegar para manter o 7º lugar. Sim. Há essa possibilidade, temos essa noção, agora sabemos que vamos encontrar uma equipa forte, jogar em casa é sempre um campo complicado, que também tem esse objetivo com certeza, será um jogo difícil, agora sabemos que quanto mais em cima na tabela, e é esta a nossa conversa que nós, a gente terminar, melhor é para o clube, melhor é para a equipa coletivamente e para os jogadores individualmente, valorizam-se mais, e é com esse intuito de tentar vencer que nós lá vamos, sabemos que temos qualidade para isso, estamos preparados para as dificuldades, já os vencemos aqui em casa, poderemos vencer e lutar pela vitória em qualquer estádio, sabendo sempre que, sendo muito aberto, vamos encontrar uma equipa também moralizada, muito confiante, com bons jogadores, acabou por fazer um bom, grande jogo em Guimarães e acaba por estar confiante para o jogo com o Nusca em casa, mas nós já demonstramos que podemos lutar pelos três pontos em qualquer campo. E tem saudades de vencer, tendo em conta que o Passos, como César, nunca teve um período tão extenso de jogos sem alcançar uma vitória? Sinceramente eu olho o jogo a jogo, eu sei que os últimos dois jogos não vencemos, empatamos, mas a verdade é que nós tentámos criar aqui uma cultura de vitória no clube, temos conseguido, e não sou só eu que tenho essa cultura de vitória, os jogadores também já a têm, têm reagido muito bem, tivemos dois jogos, ou seja, três jogos difíceis, foi em Guimarães, depois no Gil Vicente, e agora este aqui em casa também, que penso que poderíamos ter vencido, em Barcelos também, o jogo de Guimarães foi um jogo atípico, mas nisso não abalem nem nada a confiança da equipa, a cultura de vitória que nós temos, claro que queremos vencer sempre, as saudades de vencer são sempre muitas, mas sabemos que os adversários também têm qualidade e têm mérito também, por vezes, para a gente não conseguir vencer, mas volto a dizer, penso que o último jogo nós mereciamos ter vencido, não finalizamos, não fomos eficazes na finalização, e isso foi caro para nós, mas a verdade é que a equipa está confiante, sinceramente, de tal forma confiante, e que já nem me lembrava que já não ganhava há três jogos, porque agora no final também sabemos que os jogos são mais difíceis, as equipas a lutar pelos pontos até à última, a jogar mais fechadas, a jogar pelo ponto, e há muitos empates, não só da parte do Passos Ferreira, mas também das outras equipas, e cada vez mais, penso que estes dois últimos jogos vão ser muito apertados para toda a gente, por isso, ou seja, a vitória é mais difícil e mais cara nesta fase, é onde se decide tudo, as épocas das equipas e dos clubes e dos jogadores, por isso, é natural que seja mais difícil também vencer, mas nós estamos sempre positivos para lutar pelos três pontos. As dificuldades que é para preparar-me pelas ausências dos jogadores legionários, o centro, o Alfredo, não pode jogar, será que ser uma janela de oportunidades para aqueles jogadores que estão à procura dessa oportunidade, e o César, também já o disse, que não tem problemas de não ser, se tiver que colocar um subsanal de jogador, o irá fazer, vamos assistir a essas alterações? Sim, sim, vai, não só pela, acaba por acontecer por castigo, por lesão, mas ao longo da época, como eu já disse, coloquei a jogar quase toda a gente, desde o mais velho ao mais novo, é igual, onde eu sentir que a equipa precisa e fica mais forte, independentemente da idade, eu aposto, dou a oportunidade, depois os jogadores ou agarram ou não, é verdade que neste jogo estamos mais limitados de opções, e que forçosamente aí, sim, teremos que mexer na equipa, e vai ser uma janela de oportunidade para os jogadores que vão entrar, não tenho dúvidas que estão preparados para isso, porque nós trabalhamos da mesma forma com quem joga mais vezes, com quem joga menos vezes, é uma questão de timings e de oportunidades, estão confiantes, tenho a minha confiança da minha equipa técnica, dos colegas também, e sim, vai surgir algumas alterações, porque são jogadores que têm trabalhado muito bem ao longo da época, por isto ou por aquilo, não têm sido tão frequentemente opções, mas vão ser neste jogo, e a equipa vai estar forte, como eu disse, e volto a referir, vamos lá para lutar pelos três pontos. Última questão, já passamos as três. Falou que também ia começar já a preparar, porque o Passos ontem anunciou as correlações do Luís e do Nuno, já são jogadores que tiveram já o seu avalo, e são jogadores que serão ainda mais importantes na estratégia do Sérgio e do Passos? São jogadores que têm sido opções para nós, o Lima mais até que o Bastos, mas o Bastos sempre que surge a oportunidade, e tem o azar de ter o Antunes, está a fazer uma grande época, que também não lhe dá muitas abébias, digamos assim, para ele ter mais oportunidades, mas sempre que houve oportunidade, eu apostei nele porque confio nele, ele ainda correspondeu, ainda neste último jogo entrou, entrou muito bem, o Lima tem sido frequentemente até um jogador titular, são dois jovens da formação que nós apostamos, desde que cá chegamos, demos minutos, demos oportunidades, eu acredito que os jovens precisam de provar no treino, mas depois também no jogo, é que faz a diferença, é onde há o teste maior, é onde nós conseguimos oferir a capacidade deles para perceber até onde podem chegar, são dois jogadores que nós acreditámos, nós e o clube acreditámos muito, e é nessa perspectiva que houve as renovações dos dois, porque são prata da casa, porque são portugueses, porque são jogadores da formação, porque têm tido oportunidades, têm agarrado, trabalham muito bem durante a semana, e merecem as oportunidades, e acabam por agarrá-las, penso que é um processo natural a renovação deles, é bom para nós, para o clube, são dois ativos importantes também para nós, por isso o futuro faz-se caminhando, e eles fazem parte do futuro.